Olá pessoal, aqui é o professor Tau de Recreação Esportiva, venho hoje com mais uma sugestão de brincadeira aqui para vocês, espero que vocês estejam gostando, brincando também aí na casa de vocês, repetindo as aulas aí, espero que vocês gostem dessa outra aqui, tá? É o come rápido. Então o que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar 5 copinhos descartáveis, 5 copinhos, 5 copos de acrílico, certo? E 5 cones, tá? Eu, no meu aqui, eu usei o cone, agora se vocês quiserem usar uma outra coisa que dê para fazer, certo? Aí vocês podem estar usando outra coisa, correto pessoal? Um copo maior, uma baseira maior, aí vocês podem escolher, tá? Aqui só para diferenciar os 3 tamanhos, ok? Então pessoal, para a gente começar, a gente vai começar com o copinho descartável, então a gente põe 1, 2, 3, 4, 5. Então pessoal, essa brincadeira pode ser feita em 2, certo? Ou em 3, em 4, se tiver o material para todos, correto? Nós vamos começar aqui no descartável. Então vamos supor, se fôssemos em 2 aqui disputando, então seriam os meus 5 e os 5 do oponente aqui, ok pessoal? Então tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer com a direita e depois com a esquerda, correto? Esse o ângulo de vocês está invertido para mim, né? Entendeu? Então eu começo com a mão e depois eu faço com a outra. Então, deixa eu explicar, vocês podem fazer sozinhos e marcando o tempo de vocês, correto? Ou se não em 2, quem terminar primeiro, ok pessoal? Então vai ser assim, vou começar com essa mão, então vai. Então eu tenho que ir colocando um dentro do outro até terminar o último, ok? Então 5, 1, 2 e já. Coloquei, terminei, marquei o tempo, o outro que estava fazendo junto para ver como que é. Aí depois vou novamente com os copinhos descartáveis pequenos, correto? Agora eu vou com a outra mão, correto? Então, 1, 2 e já. Aí consegui, entendeu? Se tivesse outro e conseguiu fazer mais rápido, terminava em primeiro, correto? Aí nós vamos para os copos de agrílico. 2, 3, 4, 5. Da mesma forma. Da mesma forma. 1, 1. Começa com essa mão. 1, 2 e já. Aí eu vim. Aí, terminei. Se o outro terminou primeiro, ele é o campinhão. Ou se não, não tem. E com a mão direita, agora irei com a mão esquerda. Né? Então, mão esquerda agora. 1, 2 e já. Aí, ó. Entendeu? Então a gente vai trabalhar coordenação, lateralidade, tudo com as duas mãos, ok? E agora nós vamos nos maiores. Igual aqui está sendo representado pelo cone, correto? Pode ser uma outra coisa de vocês aí, sempre que dê para colocar um dentro do outro, ok? Então vamos começar com a mão direita. 1, 2 e já. Aí, a direita consegui com a mão, ok? É isso daí, pessoal. Quem terminar primeiro, se estiver fazendo em dois, ganha. Ou se não, marca o tempo, ok? Então vai, vamos na outra variação. Agora está à esquerda, nessa terceira variação. 1, 2 e já. Aí, ó. Entenderam, pessoal? Então vocês podem fazer disputa aí. Irmão, primo, colega, irmã, tio, pai. Vocês escolhem aí, ok, pessoal? Espero que vocês gostem e façam em casa aí. Um abraço do professor Tal para vocês aí. Tchau, tchau.